Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e vamos lá Quando a gente está sem opção de trade ou a gente quer variar em paralelo já aos trades que nós estamos fazendo Tem algumas opções interessantes, o Otamendi é uma delas né, carta bem coringa aí Nós temos o Jonathan, vamos colocar dos Santos vai, dos Santos, essa carta é enigmática Geralmente ela bate aí uns 3, 3 e 900 tá, vamos ver quanto que ela está neste momento Obviamente você vai fazer o mesmo aí, dá uma verificada na sua plataforma naquele momento Quanto que ela está, o ideal seria que vocês anotassem aí o preço da carta Tá bom, 1.200 nós pesquisamos aqui, tá, 1.000 aqui, ó, 1.000 nos 35 não vendeu por hora né Então a gente vem aqui ó, opa, 900, vamos lá, opa, 900, tá, 900, beleza, 900 Nós vamos passar aqui, obviamente, pegar aqui até 650 pra lucrar com ela Então ó, 350, 350, só 350 aqui ó, e tem várias opções aqui, várias cartas disponíveis, beleza Eu pegaria aqui e já lançaria, tá Geralmente ela valoriza aí de tempos em tempos Vocês vão ver que eu vendi uma ali por 1.800, outra por 2, outra por 3 e 900, tá bom Então, de vez em quando aí, ela vai valorizando, vai oscilando de preço aí Então, naquele momento, se está 1.000 coins ali, comprou barato ali, 350, 400 ali no lance Ou no compre mesmo, né, no Snipe, já dá pra vender por 950, às vezes por 1.000 ali, tá bom Se ela valorizou, 3.900, como vocês vão ver vendendo aqui, 2.900, 2.000 coins, 1.900, tá bom Show de bola Outra aqui a gente pode ver que está legal de fazer trade, opa, bom Então, a gente vem aqui, ó, vamos ver aqui, rapidamente, pronto Olha só, interessante, essa carta aqui, ela estava mais ou menos 3.400 Ela já deve ter subido aqui pra 3.900, ó, ó, 3.900 Vamos dar uma olhada aqui, porque 3.800 tinha 2.59, ó 4.000 coins, 4.000 aqui, dá pra vencer no lance Ó, 4, ó, 4, olha só, show de bola, mano 4.100, 4.200, ó, pronto 4.200 e 6.000, aí não Mas olha só, tem 3 ou 2, tem 3 lá nos 3.800, né, olha que interessante Ah, olha só, olha só, mano Tá vendo, ó, é isso daqui, beleza? Se pegar, já dá pra vender aqui praticamente 4.000 coins, tá bom? 4.000 coins ali Deixa eu ver aqui, 4.000, ó, o cara já vendeu aqui, ó, é o mesmo cara que comprou lá por 900 Bom, tem os lances também, você pode dar lance, bom, tá lá em cima, vamos lá, ó E vocês já viram que tá valorizado aqui, porque, ó, estão cortando os lances ali Então, ó, 2 e pouco, ó, lance legal aqui também, vamos lá Ah, dei muito lance, eu acho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui É isso mesmo, ó É, tá com a capacidade máxima, beleza Vamos chegar lá, vamos liberar Ó, mais um, 3.800 a 4.000 tá vendendo Vamos pegar o que eu tenho lá, que a gente já joga pra cá, tá bom? Ó, vem aqui, vamos entrar aqui, vamos liberar aqui, ó Pronto, se quiserem já pegar, ó, esse daqui, o Xará 350, já dá pra vender ali a 700 Ó, já estão dando 900 nele ali Vamos dar uma olhada quanto que tá o Xará neste momento Então, vamos lá Chega aqui, vamos ver só esse mais uma vez, esse daqui Quantos tem ali, 3.800, ó Estão dando 3.700 nele, estão tirando o meu lance ali O que é legal, tá? Porque eu já sei que tá valorizado, então, beleza Ó, a gente pode dar continuidade aqui, ó Eu já dei uma zerada lá, né? Dos lances perdidos E a gente vem aqui, ó Opa, mais um de 3.700 Os caras tão tabelando ali, muito bom Deixa eu ir só no Xará aqui Vamos aqui, ó, vamos aqui rapidinho Ó, vamos ver aqui, ó É esse mesmo Opa, vamos ver aqui se 1.200 tem Ó, 1.100, ó, ele tá, ó Ó, ele tá vendendo aqui, ó Ó, já comprei duas aqui, ó Lançaram 12 horas, deixa eu ver aqui 1.000, ó, tá 950 aqui Lógico que o ideal é lance, tá bom? Lance dele, tá? Cadê ele aqui, ó? Mais um aqui Eu vou lançar ele daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá Ele sempre oscila entre 900 750 Mas você vai pegar no mínimo, tá? No mínimo ali 300 e pouco no lance, tá? Então você vem aqui, ó Ó, vamos ver se tem Ó, tá vendo, ó 400 aqui Vamos ver mais um aqui Vocês podem ver que Dependendo do momento Vocês conseguem vencer lance, tá? Pessoal que gosta aí do canal Gosta das dicas Sobe o like, tá? Vamos deixar like aí, beleza? Pode vir por aqui também, ó Então vamos lá Lança até 500 Beleza, sai dando lança aí, ó Tá bom, ó? Sai dando os lances aqui Tá bom? Outro que tá bom aqui, ó Esse daqui, ó Mais um, ó Uma carta meio que coringa também Fei-N Ó, esse aqui, ó Certinho? Show de bola Deixa eu ver aqui 1200, ó Não tem 1500, olha só 1800 2000 Olha só, manos Dá um verificado, ó Vira e mexe Ele fica mais barato Mas olha só 4 e Ó, acabou Tem bom 4 e 100 tem um ali Vamos ver se tem mais Deixa eu ver 5 e 200 Olha, mano 4 4 e 100 tem um ali Mano, acho que 3 e meio Dá pra vender essa carta aí Deixa eu ver quantas opções Nós temos dela aqui E tão dando lança ali Eu vou dar, hein 900 Ó, 1000 Vou dar aqui também Olha lá, ó Já tem vários lances Olha só, manos Muito bom Vou tentar vender por 3 ali Eu venci alguns lances legais Então eu vou entrar aqui Só pra vocês verem Olha lá, ó Então, ó Esse daqui já dá pra vender por 900 Até mais, tá bom? Ó Dos Santos 500 Já tá mil Né? 900 e tal Ó Mesma coisa Quase a gente tá 900 Mil por ali, ó Mais um Ó 750 Quando ele estava 2 mil De 2 a 2 e 500 Ó Foi excelente Esse lance aqui Tá? Poderia já vender Mas sempre eu pego pelo Pelo valor seguro ali Tá bom? Então tá mil ali Então já dá Olha aí 500 Vamos tentar vender, né, manos? Vamos tentar vender, ó Tão tirando aqui Então já tô no lucro fantástico Nós vencemos aqui por 500 Vamos ver se a gente consegue vender Já nesse vídeo Óbvio, né? Pessoal que gosta do canal Também vai se inscrevendo aí Tá gostando e tal Beleza? Show de bola Vamos dar continuidade aqui Ó Mais um, ó 1.100 Vamos vender por 3 Vamos também lá por 3 Olha, ó 400 O que mais? Tudo lance, tá, pessoal? Olha lá, ó Quem não gosta de sniper, né? Gosta de vencer lance Essas são as cartas interessantes Olha, ó Mais uma Ó, ó Bom aqui, ó Já tá 4, né? Ó 1.700 Ó outra aí 600, né? Muito bom Tá 4 ali, ó É interessante essa carta aqui Tá? Bem valorizada Uma carta que vale aí Mais ou menos aqui Uns 1.500 1.600 Se tiver 1.500 Já tá bom, tá? Tá no lucro aí Vamos ver se tem mais algo Ó Tentar vencer Isso aqui É um pouco mais difícil Vou tentar dar esses lances baixos aqui, ó Mais um aqui Tá bom? Logo mais a gente vê se ela ainda tá valendo a pena Certinho? Ó, tá Muito bom Também Cartinha bem interessante ali, ó Tem uma de 1.100 aqui Vamos tentar dar Quanto que ela tava mais ou menos? Uns 1.800 ali Tem uma ali de 600 Tá vendo, ó A gente vai dar lá em cima, ó 1.000 não 1.100 também Né? Vencemos aqui por 1.300 1.300 Ó o Renato Augusto também Muito bom Esse aqui é 2.100 Tem mais ou menos 2.100 2.300, né? Entre, ó Mais um aqui Meio e pouco, ó Vou dar esses lances, ó Mais um aqui É uma 8.3 Interessante As 8.3 Ó, mais uma que nós vencemos lá Tá bom? O que mais? Ó, o Xará Sempre vencendo bem O que mais? Aqui nós perdemos, ó 2.500 Ó, o 2.100 Acabamos perdendo ali, ó Sempre tem mais, tá? Sempre tem mais aqui, ó Certo? Ó, pode entrar ali Sempre tem boas opções Tá bom? Nos lances ali O que mais? Ó, o Feito Ó, perdemos por 2.900 Meu amigo Aí vem o 2.100 Beleza Ó, o Pavão 3.200 Vencemos um agora de 1.700 Perdemos aqui Perdemos aqui 800 E aí vem aqui, ó Hum, deu tempo? Não deu tempo Perdemos aqui Então os caras Por isso que isso diminui O preço da carta Tá fácil vencer no lance E o pessoal lança barato Não Vence fácil no lance baixo E lança alto Tá bom? É, que mais, ó Mais um aqui Acabamos perdendo, né Falando aqui Aqui também Beleza, ó Vou deixar, ó Estão dando 2 e pouco Eu vou já vendê-los aqui Que eu consegui vencer vários De olho Sempre nessa carta, pessoal Sempre de olho Nessas cartas Elas são cartas interessantes Sempre elas vão oscilando ali Né Vamos dar um segmento aqui, ó Eu vou zerar aqui Que aí a gente vai lançar Vamos ver então os vendidos Por quanto eu vendi Tá? Se quiserem anotar Esse naipe aqui, muito bom Você compra aí por 27, 25 Tá muito barato aqui Você já consegue vender Tá bom? Rodri, mesma coisa Saindo bem Tanto esse, tanto ouro Dele, interessantíssimo O Lucas Moura A gente sempre fala, né O Hulk sempre oscila também Em vídeo anterior Batemos aí 1.300 nele 1.200 Comprando sempre pelo lance De 650 Não mais que isso Porque Você vai comprar pelo seguro 650 Não valorizou? Vendeu por 850 no mínimo Certinho? Aqui já vendeu 1 Ó, tá vendendo Certo? O Dos Santos Que nós falamos lá Ó, já vendemos por 3.900 Vocês vão ver mais preços Diferentes à frente Né? Aí vem o Xará Olha só que interessante 400 no máximo No máximo comprando ali E já revendendo 700 800 Olha lá 800, tá vendo? Ó, 850 Tá? O Dos Santos Ó, 1.800 2.000 2.000 Sempre oscilando E essa carta Tá praticamente escasso No mercado Anote um bom trade MEI pra MC Zerei Zeramos Beleza Vem aqui É, já que eu mostrei aquela carta Vou mostrar pra vocês aqui Ó, só pra vocês terem uma ideia Tá? É, modificador de posição Aqui MEI pra MC Certo? Então você vem aqui, ó MEI pra MC Uma carta praticamente escasso Aqui na nossa plataforma Ó, tá vendo? Ó, 4.500 Não tem Se você vir aqui, ó No aberto, ó Não tem Tá vendo? Ó, não tem Então o que você vai tentar Sniper É até 4.500 Pra vender por 5 Tá bom? 4.500 Pra vender por 5 aqui Ela sai aqui, mano É um ouro não raro Então sai muito barato Saiu uma de 1.400 Eu comprei a de 1.800 A 1.400 Não consegui comprar Lógico que isso tem que ser rápido Tem momentos aqui Que você consegue fazer isso aqui Tá bom? Eu só não vou fazer aqui É, ficar aqui Pra não dar aquele banzinho Tá? Que eu não quero interromper o vídeo A sequência aqui O fluxo do vídeo, tá? Tem bastante carta pra passar aqui Então, ó Carta interessante, tá? MEI pra MC Pode ver Volante aqui Tá interessante também Só que tem Vocês podem ver MEI pra MC Ó, acabou de sair uma 5.000 Tá? 5.000 Não tem mais X? Não tem Tá vendo? E ó E ela vende logo Quer ver? Logo ela vai vender Vamos ver aqui Ó, caiu mais uma ali Também logo vem Ó Olha só Se eu pego uma carta dessa aqui 5.000 coins Tá? Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Ela sai mil e pouco Ó, caíram mais 5 ali Não tem mais, mano Ó, não tem Se eu for na pesquisa Ó, se eu for lá Acabou de sair uma de 5 aqui Ó, só tem mais duas Vamos ver E tá vendendo, pessoal Vende por... Ó Hum... Se sair barato Dá pra comprar Aí vai de vocês aí, tá? Se vocês quiserem A agilidade de vocês Tá bom? Dá pra comprar aqui Comprou até 4.500 Se tiver valendo a pena Logicamente, tá? Já não tem mais Ó, caiu mais uma Ó, 5.000 Quem tá desavisado Tirou em pé Que vai lançar mais barato Então você tem que ficar esperto aqui No mínimo 4.500 aqui comprando, tá? Pra vender ali por 5 Certinho? Então, ó Aqui pelo preço seguro, tá? Já que tá aqui 5.000 No mínimo Então, ó Dá pra gente É uma carta aqui Que dá facilmente Pra eles aumentarem O preço dela, viu? Né? Mas Não é seguro A gente comprar E segurar, tá? Então vamos manter aqui 4.500 E já vender por 5 Então comprando a 3 A 2 A 500 1.400 1.800 Aí, ó Deu banco Eu não queria A gente vai voltar Enquanto a gente volta Eu vou ler uns comentários aqui Do pessoal que sempre comenta, né? Nos vídeos aí Então acho interessante Vamos dar uma lida Então? Vamos lá Então o Léo ali, ó Leonardo Gesser Lutemberg, né? O que ele diz? Ele diz Top demais Melhor canal de trade Disparado É isso aí, meu amigo Leonardo E o próximo é o Wendel Deixou o comentário assim Opa! Cheguei rápido novamente Bora aproveitar O trade Fantástico, hein, mano? Esse trade que eu tô passando aqui Várias cartas Não é só pro momento, tá? São momentos diversos aí Então Quando vocês estiverem fazendo um trade aí Lembrar que tem essas cartas Que eu tô mostrando aqui Vão nela Que certamente Você vai fazer Um lucro bacana Né, Francisco Álvaro? Eu melhorei muito Com as suas dicas Obrigado É isso aí, meu amigo Tamo junto Daqui a pouco Lemos mais comentários E já estamos de volta Aqui por hora Não lançamos nenhum agora É... Pra vender Nós vamos lançar agora mesmo Antes disso Deixa eu ver se eu venci mais umas aqui Ó Vencemos mais duas aqui, né? Ó Show de bola Vou tentar investir nessa aqui também Que acho que vale a pena Ó Vamos lá Vamos jogar pra lá Primeira coisa que eu vou tentar vender Lógico que a gente tava no MEI pra MC Então tentem aí, tá bom? Ó Antes de mostrar Tem essas cartas aqui também Certinho? Então, ó Vamos focar assim, ó No Xará e no FEI Nessa primeira passada Certo? Só pra gente testar Pra ver se tá vendendo Então a gente vem na... Vamos aqui, ó Vamos na pesquisa Vamos anotar o preço delas Então vamos no FEI aqui Por enquanto Ó Esse aqui, ó Vamos ver quanto que ela tá valendo aqui Três, vende? Três, ó Ó Três Os caras lançaram três Ó Três e duzentos Lançaram lá Tem lança aqui Uh, meu amigo Isso aqui que é bom Você dá um lance aqui, ó Aleatório Tá? Bom, ela tá três mil ali Beleza Se eu colocar aqui Três e seiscentos Tem mais de uma página? Não Só tem uma página aqui, ó Bom, eu vou tabelar os meus três Vamos ver se os caras vão É... E a gente tem que optar por não É... É perder lances, tá? Então a gente... O que a gente tem que fazer aqui? Um esqueminha aqui, ó Talvez, ó Mil e seiscentos E sair dando um lance lá em cima, tá? Não é o ideal Mas tentar dar um lance lá no... Ó Mil e pouco Tá? Mesmo pra assustar o pessoal mesmo Que a gente tá dando um lance aqui A gente vai cobrir no outro Beleza Então, ó Esse é três E o outro que nós falamos foi o... Chará, né? Vamos aqui ver Como é que a gente pode fazer Quanto que ele tá aqui nesse momento? Deixa eu ver mil Ó, mil já não tem Ó, mil e duzentos Mil... Ó Mil e trezentos Mil e trezentos Lançaram doze horas Mil e trezentos Vamos ver se mais um aqui Ó Tá nos segundos ali É Então, acho que eu vou... Vou manter aqui, ó Mil e duzentos Opa, ó Aí, ó Saiu mais um Ó, mil e duzentos Tá? Não tem Vou lançar mil e duzentos Então, tabelado mil e duzentos Tá? Posso oscilar entre mil e cem e mil e duzentos Tá bom? Então, ó Quatrocentos Vamos lá Mil e duzentos Já estamos no lucro bom É... Na intenção de vender pelo dobro, tá? Desconta cinco por cento Porém, como ela valorizou É o negócio, né? Então, é um bom negócio Então, a gente pode já Vem, ó Trezentos e cinquenta Lance mínimo O que mais? Vamos lá Mais uma aqui, ó Certinho, pessoal? Então, dá pra fazer aqui Acho que mais de duzentas Mais de quinhentos coins Aqui por carta, né? Só isso aqui já dá Eu não baixei nenhuma pra mil e cem, tá? Quem quiser que tire É... Meu... Minhas cartas lá Na sequência Mas eu vou lançar tudo Mil e duzentos Tá bom? Ai Quase lancei uma Vamos lá Quase lancei uma Mil e cem Errado ali Olha quantas cartas nós vencemos Tudo abaixo de quinhentos Certinho? Dá a intenção de vender por setecentos e cinquenta Só que se nós estamos buscando Mais caro aqui É o ideal mesmo A gente vender Ah, teve uma de setecentos aqui Que nós compramos agora Por conta De que ela realmente Estava novecentos e cinquenta, né? Então a gente comprou Na busca ali Ó, quinhentos Quinhentos, meus amigos Eu posso lançar Três mil coins aqui Certo? Eu vou lançar Três aqui O que mais? Aqui, ó Mais uma aqui, ó Vou lançar três Não vou baixar nesse momento Se ela não vendeu baixo No momento seguinte Por isso que eu estou lançando Uma hora, tá bom? Olha lá Três mil e cem Beleza Três mil Mais uma aqui, ó O ideal são esses lances aqui, tá? Oh, lancei errado Dois novecentos ali Pronto Beleza Agora temos dois santos, tá? Ó, setecentos Posso tentar lançar aqui Novecentos e cinquenta Mil Né? Pode ser que ela valorize mais ou não Vamos tentar lançar mil aqui Essa de quatrocentos e cinquenta O que mais? Olha lá Mais uma aqui, ó Vou lançar novecentos nela E ela vai oscilando, né? Olha lá Novecentos e cinquenta O que mais? Tem um momento que ela sobe bem aí Acho que eu nem vou lançar todas Olha lá Vou esperar um pouquinho Tem mais uma lá na frente Deixa eu ver Ó, essa aqui eu já vou lançar aqui, ó Vou até lançar mil e duzentos Pra tentar vender aqui Dependendo do momento, tá? Vai falar em tá Vamos ver o tá E vamos ver o pavão Bom, pavão tava quatro, né? Vou lançar três e novecentos Pra ver se a gente vende O Renato Augusto aqui A gente já vê Mas tem mais uma pavão aqui, ó Três e novecentos Vamos ver se ainda tá valendo Bom, vamos ver o tá E o Iconé Iconé Hum, já começou a vender aqui, ó Vamos ver Opa O Hulk sempre vende ali Seiscentos e cinquenta nele, tá? Já vende aí no mínimo Oitocentos e cinquenta, tá bom? Bom Beleza Vamos seguir aqui O que nós vencemos aqui? Tem alguma coisa? Ah, vencemos mais uma, mano Do Xará aqui E o resto Tiraram meu lance lá Tem importância não Vamos lançar ele aqui, vai Vamos lançar uma mil e cem aqui Lançamos todas mil e duzentos, né? Vamos lançar uma mil e cem E vamos ver se a gente consegue Vamos entrar aqui, ó Só pra gente ver aqui Ó, vamos ver aqui mil e duzentos Lançaram lá, com certeza Ah, uma só Mil Vamos tirar ela da frente aqui Senão eu não consigo vender as minhas Obviamente Então já vamos lançar aqui, ó Beleza Mil e duzentos Só pra tirar ela da frente, tá? Vamos entrar aqui Vamos ver se agora tem Não, não tem Beleza Vamos lá Deixa eu voltar aqui rapidinho Vamos ver aqui, tá? Vamos ver quanto que ela tá Beleza Vamos ver aqui mais ou menos Ah, ela tava mil e oitocentos Será? Mil e setecentos Oitocentos Opa Ó, mil e novecentos Ó, cinquenta e nove Uh, danado, hein? Isso aqui dá pra sniper Ou vencer lance Tá bom, pessoal? Então, ó Tá mil e novecentos Cinquenta e nove Deixa eu ver Queria haver dois nela aqui Deixa eu ver dois nela aqui Mil e nove Cinco e nove Cinquenta e dois Opa Ó Tá mil e novecentos Tá Vamos ver o Bom, mil e novecentos Vamos ver isso aqui, ó É Esse daqui tava mais ou menos Mil e quinhentos Deixa eu ver aqui Ah, tá Ó Cinquenta e cinco, ó Aí você consegue vencer Alguns lances Bom, esse lance não Ó, esse lance é interessante Se ela tá dois Se ela tá mil e quinhentos Acho que vale a pena Dar aqui, né? Vamos ver se tem mais O ideal é o lance mais baixo, né? Mas já que deram lá em cima Tranquilo Vamos considerar mil e quinhentos Olha, mano Ah, danado Vamos considerar mil e quinhentos nela E a outra Ahn Bom, vendeu alguma coisa aqui Vamos ver Xará Ah lá, ó Uh, já tá vendendo Muito bem Muito bem Comprando aí com a Censo e tal Vamos lá no Vamos tentar vender algumas aqui, ó Vamos tentar vender ali Acho que mil e novecentos Vamos ver aqui, ó Bom, esse aqui é mil e quinhentos, tá? Mil e quinhentos Aí, mais uma aqui Mais uma aqui, ó Mil e duzentos, né? Mil e quinhentos tá no lucro Tem mais? Beleza Agora tá aqui Acho que é mil e novecentos, né? Vamos lançar mil e novecentos nela mesmo O que mais aqui? Mil e novecentos Não se atenham ao valor, tá, pessoal? Façam exatamente o que eu tô fazendo aqui Pelo raciocínio Vai lá, confere Vamos ver o Renato Augusto e o Costit Certinho? Vamos lá Eu acho que já vendeu mais coisa, ó Vamos só tirar os lances daqui Que nós perdemos Perdemos nada Vencemos uns aqui, ó Ó, estamos perdendo feinando ali É por isso que não tá vendendo Porque os caras estão vencendo Lançando mais barato, né? Esse aqui mil e quinhentos Tá bom Vamos ver se a gente vence mais um aqui, ó Mil e quinhentos Legal Pode demorar um pouquinho pra vender, tá, pessoal? Uns dez, quinze minutos aí, talvez Ah, eu entrei aqui Deixa eu ver Ó, estão dando Tá vendo, ó Se eles estão dando isso aqui Eles vão lançar mais barato, né? Ó lá Vou até deixar Vamos ver aqui, ó Bom, esse aqui mil e quinhentos Vamos lá É, lançaram dois aqui Tem alguns lances também que dá pra vencer Difícil perder lances aqui, ó Estão tirando aqui Mas tem um outro aqui, ó Mil, mil O ideal é ganhar aqueles lances mínimos lá, né? Seiscentos e cinquenta Setecentos Acho que dá pra vencer ali Né? A gente ia no Renato Augusto, né? Deixa eu ver aqui se tá valendo a pena Renato Augusto Opa Vamos lá Renato Augusto Tava aqui mais ou menos Acho que dois E cem Duzentos Dois e Vamos ver Cinquenta e nove Não, trinta Bom, dois e trezentos Bom, entre dois e cem A dois e trezentos, viu? Ó, dois e cem Dois e cem Vai, acabou de sair um aqui Deixa eu ver se ele vai se manter ali Dois e cem Ah, não Ó, então dois e cem tá vendendo, tá? Ó, vendeu mais três coisas Daqui a pouco eu vejo aí o que foi, tá bom? Aliás, mais duas coisas, né? Já tínhamos mostrado um xará vendido Renato Augusto Dois e trezentos Bom, dois e duzentos Tá bom? Sete, oito, nove, dez, onze, doze Legal E esse aqui, ó Mil e setecentos Costite Mil e setecentos Deixa eu ver se eu peguei bem ele Eu vou até entrar aqui Ó, vendeu mais coisa aqui Tá vendo? A gente já vem aqui, ó Costite, né? Ah, vamos ver se o Renato Augusto tem um de dois Não Aqui é bom esnaipar, tá, pessoal? Esnaipar, tá? Sempre tem Deixa eu ver Costite Que é uma carta legal também pra trade, né? Eu falei dois e... Quanto que ela tava? Ó, ó Saiu uma de dor Eu peguei por mil e setecentos Então, deixa eu ver Dois e quatrocentos Ia, mano Dois e quinhentos, então Dois e... Opa, quarenta e oito Beleza Dois e quatrocentos, né? Vamos ver se já vendeu aquela lá Ó, dois e trezentos É Dois e trezentos Hum, olha Saiu aqui, ó Acho que dois e trezentos, hein, mano Vamos esperar Olha, mano Compre, hein Saiu uma de mil e quinhentos Aí eu compro O que que os caras tão fazendo? Vem que saiu no lance, tá? Tem alguns lances aqui Quer ver, ó Dois e trezentos Que vamos ver aqui Do... Ó Tá vendo, ó Tem uns lances assim, ó Vamos tentar Tem mais aqui Acho que até dez minutos tem mais Ó, mil e setecentos Tá bom Ó, mil... Ó, vamos dar um mil e quatrocentos aqui Sempre tem os... Ó, mil e quinhentos Tá? O pessoal tá pegando pra investir também, ó Já foi, hein Dois e quatrocentos Não tem mais, hein Ah, vou lançar, mano Dá pra snaipar, tá? Bom, dois e quatrocentos dá pra vender Então a gente vem, ó Já vendeu mais um ali, ó Vou no dois... Já entra lá, tá? Deixa eu entrar aqui Dois e quatrocentos vendendo, né? Uhum Então a gente vem aqui, ó Tá no lucro, ó Mil e setecentos e sete, oito e nove e dez Uns outros e catorze, né? Muito bom Vou deixar isso aí por enquanto Dá até pra vender Mas vou deixar por enquanto Vou entrar aqui Pra ver uma questão Ah, olha só Perdemos aqueles ali Tão vencendo aqui Tô perdendo um aqui Meu Deus E vamos lançar esse aqui Mil e quinhentos Eu vou lançar, hein Ó, vou lançar mil e quinhentos Tá? E esse aqui, mano Eu vou lançar aqui mil e quinhentos Tá bom? Não que eu não vá vender agora Mas eu já vou deixar na memória ali E aí eu de tempos em tempos Vou atualizando Já vendeu seis Vou entrar pra ver Então o que que já vendeu? Renato Augusto já vendeu Já vendeu um desse aqui de mil e quinhentos E o resto, ó Mil e duzentos Tá vendo? Mil e cem, lógico Lançamos errado E mil e duzentos Comprando entre trezentos e cinquenta A quinhentos ali Pra buscar uma venda de oitocentos no máximo, né? Só que ele já tá valorizado Pode ver que já tá vendendo aqui, né? Valorizado de tempo em tempo ali Então agora já tá no lucro bom Seis vendidos por enquanto Ó Vamos ver aqui, ó Costit, bom, a gente já viu, né? Vamos ver aqui mais um aqui, ó O Pavon já viu O Bale também é bom pra sniper Tá? O Lamela O Lamela também acho que vale muito a pena, ó Esse daqui mesmo Ele tava aqui mais ou menos Acho que dois e novecentos Vamos ver se ele não subiu um pouco, né? Ele sempre sobe, ó Dois Dois e novecentos vende Deixa eu ver dois e trezentos aqui Ó Dois, ó Ó, já deram Dois e cem Dois e novecentos vende, tá? Então Tentar isso aí Pra ali, tá, pessoal? Abaixo ali de dois e quinhentos, tá? Já que tá três Beleza Então você vem aqui, ó Coloca dois e quatrocentos Pra depois você, no mínimo Se comprar um de dois e quatrocentos Vender por dois e novecentos Se não Comprou mais barato Aí dois e novecentos mesmo, tá bom? Vamos dar seguimento aqui, ó E essa questão aí Tá? Tem mais? Tem Aí você pode ir no Bale Que a gente já mostrou O Bale também É um bom item pra sniper, tá? Ele tá aqui mais ou menos Aqui oito E duzentos, né? Deixa eu ver Oito e duzentos Ó, isso mesmo, tá? Oito e duzentos Tal Você vê lance de sete Deixa eu ver aqui, ó Sete e pouco Ó, oito Aí você não vai, tá? Aquele lance lá, ó Cinco e pouco Você pode dar um seis e pouco Né? Olha lá, ó Sete e pouco Não, mas, ó Ele vem com dois Né? Você dá uns lances bem Ó, sete e nove Quase, hein? Se fosse sete Eu compraria Porque ele tá muito próximo Do preço de venda, tá? Então ali não Mas aí se ele tá oito e duzentos Tentar comprar ali Abaixo de sete Já tá num Num preço Legal Tá bom? Ó, mais uma de sete e novecentos Se quiser Fica por aqui Né? Tentando sniper aqui, ó Sempre sai uma carta ou outra De seis e pouco, né? Você vai e compra Seis e setecentos Cinco Certinho? O pessoal dispensando no mercado aí Uma carta que não tá tão cara Mas também não tá tão barata Acho que vale muito a pena ali Blinde também é uma carta boa Pra trade, né? Uma aqui, ó Blinde Ó lá Show de bola Quanto que ela tá aqui? Mais ou menos Ela tava aqui Mil e oitocentos Pra vender agora Vamos ver aqui Mil e oitocentos É isso mesmo Mil e oitocentos Mil e oitocentos Quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito Não compensa Vamos tentar uns lucros lá Também não Tentar pegar uns lances mais barato, né? Ó Mil e oitocentos vendendo Vamos ver se já vendeu ela aqui Mil e oitocentos Vamos ver aqui Ó, ainda tá aqui, ó Mil e oitocentos Vamos ver Vamos ver Mil e oitocentos Se nós temos Quantas tem Tá ali dentro dos cinquenta E dos cinquenta Menus Só que tem bastante Carta, tá? Então, ó Tentar pegar alguns lances Aqui abaixo Ó, já vendeu Tá? Já vendeu mil e oitocentos Beleza Opa, caiu uma aqui, ó Hum, achei que era mil, hein? Acabou de cair mais uma Tá vendo, ó? Quase Achei que era um fechado ali Mil, hein? Ó, já vendeu também Mil e oitocentos Sempre, pessoal Vencendo o lance E já dispensando, tá? Então, ó Fica ligado aqui Às vezes cai bem mais barato Tá? Novecentos Ah, mil ali E aí você pode comprar E já vender No mínimo aqui Neste momento Ela tá mil e oitocentos Tá bom? Ah, neste momento O Arno Já é uma carta Que é pra quem tem Poucas coins, tá? Ela tava aqui Mais ou menos Novecentos Oitocentos e cinquenta, ó Ó, lá Já tem bastante, ó Tá? Já tem bastante Tem que ficar de olho Que é uma carta Que dá pra vencer Ai, meu Deus Uma carta que dá pra vencer Aqui, ó Arno Cadê? Isso Uma carta que dá pra vencer Aqui, ó É, seiscentos e cinquenta Tá? E já vender Ó, já deram vários aqui Vou passar Ó, se dá essas aqui, ó Tá vendo, ó Ó, já deram lá Então Você que tem que dar o mínimo Aqui, tá? Ó, já deram Então cobrindo Vamos passar lá na frente Que a gente consegue Aqui, ó Aqui a gente já Aí, ó Você que dá, tá? Esses lances aqui, ó Lances mínimos Tá bom? Ó lá, ó Uma carta aqui Quem tem poucas coins ali Dez mil coins Que é dobrar Mais ou menos Dá pra fazer aqui Às vezes tem bastante ali Ela tá mil Mil e duzentos No preço de venda Pegar pelo lance aqui, tá bom? E já vender Né? Nós temos outra aqui Que é um pouco mais cara Que tá saindo bem Também Ó, esse daqui Ó, olha lá Um, dois e cem Mais ou menos, né? Dois e cem Exatamente Dois e cem A outra tá bem mais cara aqui Dois e cem Bem mais cara Não, tem bem mais cartas aqui Um tempo maior, né? Que eu tô querendo dizer aqui, ó Tá vendo, ó Cinquenta e três Então, dois e cem Não tem nenhuma, ó Dois e cem Tá? O que cai é legal Então a gente pode vir por aqui Dois e cem Beleza Pegar por aqui Lances, né? Ó lá Tem uma Ah, mas tá lá no cinquenta e um Vamos esperar um pouco De resto Sniper Dois e cem Beleza Pegar aqui até os mil e seiscentos Mil e setecentos Tá? Dá pra pegar por aqui, ó E ela sempre sai barato aqui também Tá bom? Não perde essas chances aí, não Ah, vira e mexe Cai bem aí na segunda Na terça Na quarta, né? Vale muito a pena Quinta ela sempre valoriza um pouquinho mais E aí vai Bom, tem o tal Icone A gente já mostrou O mandandá também Acho que é uma Carta Opa, garrincha Mandandá Vamos ver aqui Vamos ver aqui se ela tá mais ou menos É um oito e três É isso? Ó lá Mil e trezentos Ó Mil e trezentos Vamos dar uma olhada aqui, ó Uma carta que sempre sai barato aqui também, tá? Estão lançando mais barato Deixa eu ver aqui Mil e duzentos Opa Ó Ó Vou pegar essa daqui, mano O ideal O ideal ali Porque ela bate mil e Ó Mais uma de mil e duzentos Ela bate mil e trezentos Por ali Ela sempre Ela valoriza também, tá, pessoal? Mas Se quiser um lucro agora, ó Dá pra pegar abaixo de mil E vender a mil e trezentos Tá bom? Eu vou tentar lançar a minha aqui Que eu peguei a mil e cem Por mil e quinhentos Tá bom? Mas É um teste que eu tô fazendo O ideal é já acompanhar o mercado Se tá mil e trezentos Tá mil e duzentos Ó Mil e duzentos Então você tenta exatamente Pegar pelo preço de mercado Preço que Você vai conseguir Vender naquele exato momento Tá bom? Ó lá Mil e duzentos Tá dentro dos cinquenta e nove Certinho? Que mais? Vamos fechar aqui Ó Vamos fechar pelo Acho que tá bom por enquanto, hein, manos? Tenta A questão de É... Investimento Essa carta tá boa Tá Não tô falando, ó Tá vendo, ó Muito boa É um oito três Sempre sai barato Dela aqui Ó lá, ó Eu pegaria abaixo de mil Ali Ela sempre valoriza Eu vendi aqui a mil e quinhentos Tá? Dá pra vender Ó lá Mil e trezentos Ai, danada Só tem mais uma aqui, ó Os caras tão dando ali Tem lance, ó Eu vou dar mil aqui Ela vende a mil e quinhentos De tempos em tempos também No mínimo Né? Então, ó Já dá pra fazer Já vendeu, ó Mil e duzentos Deixa eu ver aqui Mil e quatrocentos Olha, não tem, mano Ó Mil e quinhentos, cara, ó Mil e quinhentos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Eu sempre pego abaixo de mil aqui Ó, mano Vendeu quatrocentos Quatorze aqui Vamos ver o que foi? Vamos lá Tudo que a gente lançou agora, tá? Então, ó O Renato Augusto Aí vem o Costit Já vendeu, né? Pegamos a mil e setecentos Aí esse aqui já vendeu Ó o Tá vendeu Mais aqui, ó Mais um Tá Muito bom Aí vem o Xará, ó Mil e duzentos Só uma mil e cem, né? O resto mil e duzentos Muito bom Deixa eu ver lá na frente Deixa eu ver lá na frente Na frente mesmo Se nós temos uma Ah, não Já vendeu Muito bom Subiu mais coisas ali Tá vendendo mais Tiraram o lance Eu venci Ah, venci Ó, venci Ah, venci o Costit, ó, mano Dois e... Ó Nossa Venci vários aqui Quanto que ele tava ali? Mil e Dois e... Ó Mais uma aqui, ó E se a gente consegue vencer mais uma Você viu que interessante? Ela sai aqui, ó Já dá pra vender lá, mano Ó Tem mais uma Mil e setecentos Você muda, hein? Mil e setecentos Vamos ver se aqui Mil e quatrocentos Ó Se tiver paciência, pessoal Você vai dar uma passada assim, ó Tá lá nos... Um minuto, hein? Ó Acabou a hora que subiu aqui A hora que subiu pra quatro, ó E tem opção aqui Poucos estão tirando Aliás Não perdi lance desse aqui ainda Vamos ver se a gente... Ó Muito bom, hein? Ó Mais uma aqui, ó Não deixa os caras vencer Porque... Senão eles vão jogar mais barato E isso vai derrubando a preço da carta aí Eu vou fazer o seguinte Ó Venci uma aqui, ó Dá mil e quinhentos Ó Hum Eu queria vender essas aqui A três, né? Eu lancei lá em cima Bom, vamos dar mil e quinhentos aqui nessa Ó lá, ó Vou deixar os caras levar, tá? Vamos ver se tirar aqui ou não? Não Não Beleza Eu vou jogar essas outras que eu venci pra lá Só vou fazer mais um... Uma... Um... Uma... Um filtro aqui Só pra ver quanto que ela tá, né? E aí? Mil e quinhentos tem Ó Peguei Tá vendo, ó Show de bola Tem mais lança ou não? Sempre tem lança Tem snipe Ó Mil e trezentos Eu ganhei Comprei uma de mil e... Mil e... E sem aqui Eu já vou lançar elas aqui Já lanço elas mil e quinhentos aqui Já tá no lucro, tá? Você viu? É fácil, tá, pessoal? Bem facinho Pronto Mil e mil e quinhentos Tá Vamos ver só quanto que tá a costite aqui Pra gente não perder Ó Dezesseis vendidos Deixa eu ver aqui rapidinho Costite Antes disso Legal Só aqui, pessoal Ó Tentar usar impact Você consegue mais, tá? Ah Costite Vamos lá Pessoal dando like aí, né? Subindo ali Like Maroto Show de bola Vamos ver aqui Dois duzentos Dois trezentos Quatrocentos Dois quinhentos Dois... Dois e quatrocentos, né? Beleza, mano Dois e quatrocentos vendendo Show de... Ó Dois e quatrocentos Vai Quiser lançar Dois e quatrocentos Também dá Mas, ó Vendeu mais um ali Eu vou lançar Dois e quatrocentos Que é o preço Que o mercado tá sugerindo Beleza? Subir um pouco de cem ali Só pra, ó Então vamos lá Dois e quatrocentos Tá vendo? Eu venci por mil e seiscentos Tá no lucro, hein? A outra aqui Eu venci mil e quinhentos Dois e quatrocentos Tabelado Abaixo disso A gente já tá Vai tá no lucro, né? Dois e... Ó lá Legal, né, mano? Muito bom Aí vai pela quantidade Tá bom? Dezessete vendido Vamos ver aqui Ó Ganhei mais uma aqui, ó Um Tiraram os outros Deveria ter disputado Não tem importância não Eles vão lançar mais barato Certeza Vamos lá Dois e quatrocentos Os caras não sabem Fazer trade, né? Ó lá, ó Vou tirar aqui, ó Ai, mano Quase Tô dando dois e pouco nele ali Quase, hein? Ó, tiraram aqui Oito, nove, dez Um, dois, três, quatro Vou dar o último nesse aqui Opa, esse não, né, mano? Nossa Deixa eles levarem Tô dando dois e duzentos nele Com certeza Ó, dezenove Já vendeu mais É ele, tá? Costite Certeza Dois e quatrocentos Tem? Ó, acabou Saiu dois duzentos aqui Malandro, malandro Vamos lá Logo ela vende aqui Vai vender as Se não vender Já vai vender as nossas Já vendeu, sim Certeza Quer ver? Eu vou lá, quer ver? Já vou lá Já Vamos lá Rapidinho Sai aqui Dezenove vendido Vamos lá Vamos ver aqui Atualizar aqui o mercado E lá vem Costite, ó Vendeu aqui Acho que a gente já tinha visto Não, ó Dois quatrocentos Dois quatrocentos Muito bom, hein, mano? Aqui acho que Não tem Deixa eu ver Isso mesmo Já vendeu os outros aqui também Tá? De poucos em poucos Começa a vender Vendeu aqui, né? Acho que foi aqui, hein, pessoal Esses dois aqui, né? Mas acho que tem mais pra vender Lá na frente Tem ou não? Deixa eu ver Eu lancei agora Então deve estar lá no final Vamos ver Ó, tem bastante aqui Ahn, ó Costite Deixa eu ver se tem mais uma Deixa eu ver aqui Ó, acabou de vender, ó Dois quatrocentos Tá? Deixa eu ver esse daqui Logo ele vende também Esse aqui, tá? Ó Vendeu aqui Deve vender aqui também Facilmente Já vendeu aqui, ó Maravilha Maravilha Vinte e um Ah, vinte e um Vendeu dois Deixa eu ver aqui Ah, eu não vou nele, não Deixa eu ver aqui Dois duzentos Aí não, hein Aí eu vou deixar Mas se você acompanhar aqui, ó Sempre tem mais, tá? O Sniper lá Tá? Sempre tem Tá bom, pessoal? É mais uma aulinha aí Que eu dei pra vocês aí De trade, né? É... Espero que vocês possam Acompanhar esses... Essas cartas aqui Tá bom? Tentar fazer também, ó Super fácil, né? Tentem pegar sempre Pelo mínimo Ou pelo valor Que o mercado Tá sugerindo Que com certeza Você vai sair do zero aí Tá bom, meus amigos? Um abraço Muito obrigado Por acompanhar Deixa aquele like Compartilha E se inscreva no canal